Rapaziada, deixa o likezão no vídeo, fortalece nós, vocês são os melhores do mundo É o que você tem que ir lá Porque isso aqui é antigo, tá? Seus otários Um novo estudo americano feito com milhares de crianças e adolescentes Confirma a influência Para, para caralho, eu nem mostrei, porra Vai se fuder A camisa dos videogames no comportamento dos jovens Segundo os pesquisadores, jogos violentos podem deixar os jogadores mais propensos a agressões físicas A Camila está sempre de olho no que o filho joga no computador No celular o controle é ainda maior O smartphone dele está ligado ao aparelho da mãe E tudo que o filho quer baixar, ela tem que autorizar Eu recebo um alerta, eu avalio se é alguma coisa Minha napa não era grande Que moleque feio Olha meu notebook E hoje eu uso pra porra do... Pra ler o chat Violenta, se é educativa, se é lúdica E eu aprovo O filho às vezes implica com o controle da... Olha o mouse page Olha o mouse O mouse é de plástico Eu já quebrei esse mouse Umas cinco vezes já troquei Deixa eu ver se eu tenho ele ainda aqui Acho que não Mano Juro Olha, olha jogando forte Olha isso, mano Acho certo, porque se não eu perco minha matéria Admite que sente os resultados Acho certo, porque se não eu perco minha matéria Eu vou mal na prova, né? A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos Publicou um documento que aponta que jogar games violentos Pode causar um aumento potencial de agressividade no jogador Acabou aqui Não mostra mais nada, meu Mas, mano Olha a minha voz, fiado Acho certo, porque se não... Olha o aparelho Mano, eu tinha muito bagulho Qual que é o nome? Qual que é o nome? Começa com S Aqui, que fica aqui no rosto Aqui em cima Qual que é o nome? Sarda, isso Sarda Mano, eu tinha muito, véi Olha o Fortnite ali Caralho Nossa, mano Olha como era É a mesma mesa O notebook, ele fica aqui, mais ou menos O monitor fica aqui E aqui na direita Aqui na direita, bem aqui no canto Tem um móvel da televisão E fica aqui, ó Tipo assim Aqui, ó Fica exatamente aqui meu PC Nossa, viado Era muito foda Muito foda essa época Cara, eu jogava no teclado do notebook, mano Esse notebook não tancava nem fudendo Nem fudendo Vocês acham que foi uma puta conquista Eu consegui aparecer na televisão Vocês acham que foram? Que foi uma puta conquista? Não Tchau, tchau Tchau, tchau